e vai pescador mostra o peixe para o pescador é para gostar de bague quantos conhece já já quantos já pegou hoje a 100 5 já meu cara né vamos atrás de peixe bom vamos atrás de peixe bom bague que apareceu aí fazendo raiva aí ó mas não seja bague se adivinhar o que eu peguei agora eu dou um bague o que é isso aqui mesmo olha para essa camarão né camarão vivo é camarão morto logo tem para hoje só bague só botar isso não tem que botar com a casca senão ele sai fácil mas não é que ele comece ele tira a casca não né tá muito grande isso aí mas bota isso mesmo não é que ele tenta morder aí eu soco cuidado a mão tá grande isso aí bota um pedaço menor não coloca aqui eu quero pegar um grande vai então vai ganhar um prêmio o prêmio já é você não joga não joga não só solta só solta que vai vir peixe pegar um baguinho aí eu vou mostrar para os seus amiguinhos depois tá bom depois pai mostra o fisgado vem a mentira dele disse que tinha peixe tem nada peixe aí não é betara mesmo aí ó é que fim tirou o dedo rapaz depois de três horas da tarde aí ó é bonita hein é maior né dá um zoom aqui para tecer valeu você vai mais um baguinho aí ó paralisinha aí ó demais hein lá atrás do peixe bom aqui não ficou hein ó e aí e aí ó olha que é é da cruza né sujeira sujeira é que o baiacurréio tem nada é aquele de que v têm armazão néwie c Pocket traga ele aqui para nós fazer uma promoção com ele traga ele para cá, mostra ele para cá de pé deixa o tamanho você pega aí, levanta ele aí olha aí, bota mais para perto olha aí, coitada olha aí o danado, outro de novo não bicho feio danado, menino quem não conhece é o baia com o espinho é muito menor vai para a água, o bicho danado, o bicho feio e o bicho agarrou aqui com os dentes olha aí, filho de novo olha aí, rapaz esgoli, esgoli, deu tempo para soltar ali o parceiro já pegou outro será que é outro? mostra aí, mostra a cara do outro deu tempo para soltar um, já apareceu o outro tira, acaba que ele boia ali em cima do meu tem peixe aí ou não vem? tem peixe, mas tá demorando é bagre? é não, aí ó não é boiaco não, mas é o bagre é o bagre e essa aqui tá bagrinhos pelo mundo eu quero ver não, não quero ver e ver você é bagrinhos pelo mundo ai meu papai essa lata olha não ai meu Deus do céu mais um para machucar a mão aqui mais um baguinho pelo mundo é mais uma, mais uma vez mais uma metara essa vai puxa três aí ó segundo dia demorou, mas apareceu eita meu Deus o baguinho é um baguinho pequeno demais vai levar? é perigosa pegou o baguinho nem eu peguei ainda hoje aí, mas também se senta vou ver direito dá um zoom para ficar maior ainda boa aí vai para o fechinec pescador aí cagando então vamos lá tô nem vendo aqui eita a metara bonita aí aumentou viu troca para o outro leva? leva, troca para o outro deixa eu ver o que é para cá eu sei que é peixe é a metara é a metara mesmo acho que a bicha veio sem mancha dessa vez ó é a metarinha mesmo sei lá é peixe show vamos ver se tem peixe na linha de novo vamos ver se tem peixe na linha o jamaré deu um baguinho infeliz mas saiu um peixinho de escama vamos ver de novo saiu foi o peixe olha aí ó mais uma betarinha rapaz bem que o rapaz falou que aqui é o ponto da betara e é mesmo hein que bonito hein aí ó parceiro aí tá torando a betara ali eita meu pequeno tá cansado tá cansado? pescou muito peixe? seis quantos foi? quantos que dá aí? pesquei um, dois, três, quatro seis um, dois, três cinco seis eita seis peixes eu peguei um cinco ou seis eu acho também gostou da pescaria? tá cansado? tá cansado? tá cansado muito é vai vir de novo? papai fala vai vir de novo? aquele peixe aquele peixe o Juca pescou na barriguinha dele aí aí tem rosminho é é a água que é o baiacu então vai vir de novo? quer pescar de novo mas pai? é eu quero pegar aquele peixe ali que o Juca coçou coçar e colocar na cara do Juca é isso aí vamos que vamos olha o lugarzinho mudamos de lugar foi que veio aparecer uma betalhazinha mandando só o bagre danado pode pegar o peixe ali vai já deixa eu pegar um peixe e vamo que vamo e vamo que vamo vamos lá vamos lá